Olha, eu posso falar, eu fiquei famosa pela última rebelião do Preside São José. E os alunos, todo mundo me pergunta, eu sou a repórter do Preside São José, porque eu cobri essa última rebelião, se eu não me engano, em 1997. Eu cobri pela TV Liberal, num domingo, e a gente ficou ao vivo, um domingo inteiro, entrando com muitos flashes, eu e Salomão Mendes, eu entrava para a cobertura local, Salomão Mendes, meu colega da TV Liberal, como repórter, entrava para Globo News. E hoje, eu olhando para esse material, ele está disponível, inclusive, eu tenho uma entrevista recente para o Memória TV Liberal, tem um material disponível lá, só jogar Memória TV Liberal Rebelião São José, hoje, eu olhando para esse material, eu vejo como a cobertura mudou, como as coisas mudaram. O primeiro que fazia ao vivo, em 1997, era raríssimo, era dificílimo, e é um caminhão gigantesco para a rua, toda uma estrutura para você entrar ao vivo, hoje você, com um equipamentozinho, uma mochila, você entra ao vivo de qualquer lugar. Segundo, hoje, as emissoras responsáveis, elas não colocariam questões de violência de uma forma tão explícita, porque naquele dia, os tiros, eles estavam com reféns lá dentro, e os tiros saíam de todos os lados, ali da Praça Amazona, que é centro de Belém, praticamente, e os jornalistas todos ali embaixo. Então, se for uma cobertura de muito risco, de muitos atropelos, de muitos erros que a gente cometeu, às vezes, no ao vivo, a gente comete erros, por exemplo, quando tem um cor, a imagem mais forte, eu acho que a gente não mostraria essa imagem hoje, mas a imagem mais forte é quando o corpo do ninja, ele vai descendo, enrolado num lençol, o corpo dele vai descendo na parede do São José e vai ficando aquele trajeto de sangue. E aí eu entrei ao vivo dizendo que o ninja estava morto, porque os presos lá de cima diziam que era o ninja. E foi um erro de apuração, porque poderia ter sido. Eu não apurei, eu segui o que eles estavam dizendo, eu sempre coloco isso como no ao vivo, a gente não tem tempo de apurar. E eu entrei ao vivo dizendo, está morto o líder da rebelião José Augusto Viana Davi. E aí depois eu falei, e se não fosse ele? E se não for? E se não for ele? E agora? Porque eu confiei no que os presos estavam dizendo. Mas depois a polícia chegou e confirmou, olhando o corpo. Então, essa apuração rápida que hoje a internet faz, ela me lembra muito isso. Na ânsia de entrar ao vivo, na ânsia de mostrar, na ânsia de tornar público, eu muitas vezes esqueço que calma. O mais importante não é dar em primeiro lugar, mas o mais importante é eu apurar. Então, essa foi uma cobertura que me marcou. Eu acho que hoje você tem muito cuidado. Naquela época não tinha colete à prova de bala, não tinha nada. A gente ia para a trincheira de qualquer jeito. Então, hoje eu acho que essa precarização, esse cuidado com o jornalista, ele avançou. Embora nas emissoras que têm como forte a cobertura policial, isso é muito complicado. Eles se expõem demais, eles vão muitas vezes nos carros da polícia fazer a cobertura, o que para mim é um absurdo. Então, melhorou em alguns sentidos, mas em outros ainda não avançamos, não. Por exemplo, a cobertura policial ainda é muito sensacionalista, a cobertura que a gente tem em várias emissoras. Obrigada. 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 Obrigada.